Aquele cumpridão, esqueci o nome dele. Dunkirk, é, acho que é isso aí. Quem tá de metralhadora? Puta merda, velho. Sempre tem que ter uns retardados, né, velho? Puta que pariu. Meu Deus, mano. Ele tá jogando com qual arma? Ai, meu Deus, mano. Nosso cara entra numa sala privada pra jogar tipo EPSH. Bicho, acho que dá XP essa porra, velho. Onde reconhecimento foi concluído? Aerolave de reconhecimento em sua área. Meu Deus. Ah, não. Mina, não. Eu já vi um cara correndo com a mina na mão. Caralho. 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 Puta merda. Nem sei qual que é a roupinha do meu bichinho. A aeronave de reconhecimento à esfera. Uh. Uh. Escolhi a hora do benchmark. Tá certo. Voou de reconhecimento foi concluído. É. Isso aí. Boa, TRT. Esse cara é bom. Meu Deus. Vamos encerrar logo. Morou. Deixa eu achar um lugarzinho maneiro aqui pra encerrar. Se eu conseguir, né? Atravessar o mapa. Da hora. Tem nego soltando mina. Da hora demais, hein? Reconhecimento inimigo avistado. Nossa, mano. Essa foi quase. Tá. Deixa eu finalizar logo pra bosta. No. Gostei. Entendi. O que é isso? 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 Acompanhe no pilota o que é isso? Nao! O que é isso? Eu não quero que o pilota que você me eta quem me крутou com a sua 배u Ah, mano, meu Deus, mano, não tem um moleque que a gente nem sabe quem é, velho. Pô, maldito. Não, tem uns 40 caras aqui agora, velho. É, tem uns caras aqui que estão muito a ver na vida. Uau. Parei. Então para. Eu lá fuzilando o filho da puta de pistola, ele vira e me dá um kick. Você não mereceu, não? Pelo amor de Deus, velho, tá? Eu mereci. Olha isso, mano. Agora a canina tá no peito do clube e eu avançava ele, mano. É o destino. Cara, velho. Cara, para de dar hitmarker com sua puta. Caralho, mano. Olha isso, mais um hitmarker. Eu não tomo. Eu não tomo. Hitmarker. Ah, não, velho. Você quer muito ser xingado, não é possível. Eu quero, mano. O pior é que eu quero. Tu vai postar essa partida, mano. Toma. Eu tenho toda partida e me mato de pistola, velho. Aquelas puta que tem parada por xingamento, tá ligado? Eu quero, eu quero ser xingado. É tipo isso, mano. Mano, eu quero xingar ele, velho. Porque eu quero me divertir um pouco com o rage dos caras. Se os caras me divertem com o meu rage, eu quero me divertir um pouco também, cara. Eu mereço. Mano, eu tô falando, velho. Vamos arrombar o teu cu. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Eu vou arrombar o deles primeiro, mano. Relaxa. Não, mano. Não vai ser muita gente abrindo o produto, cara. Tu não tá ligando. Ai, maluca. Ô, mano. Tu não morre, não. Filho de uma... Cê é muito merda, velho. Não, não. Eu matei só três, velho. Mano, eu já... Mano, eu dei mais de timar, cê viu que matei nessa sala, velho. Nossa, se é esse... Se eu... Nossa, olha que hardão, velho. Olha que hardão. Não hardei? Não hardão é a pica. Cara, não dá... Mano, como é que tá hardar de fato x, velho? É assim, você deixa apertado um bagulho parecido com o L2. É um bagulho bem de leve, assim. Corvô? Que? A última. Mano, eu nunca peguei na chacan, velho. Vai tomar no cu, velho. A última, Corvó. A última. Daí todo mundo vai dormir, não vai ter mais discussão e acabou. Não. E o TRT vai cagar.